O que fazer com o coelhinho da Páscoa? As duas leis vão nisso. Não há nas escrituras permissão para esse tipo de prática. Não há. Aí o outro lado vai dizer, mas também não há nenhuma prescrição dizendo, não pode fazer isso. Irmãos, se eu for partir mais uma vez para essa linha, a Bíblia ia ser um livro desse tamanho, porque o que não pode? Imagina as invenções humanas onde são capazes de chegar e a Bíblia não está preocupada com esse nível de detalhe, não pode ar de Natal, não pode coelhinho da Páscoa, não pode... não. Se a gente for para aí é uma loucura. Mas os espíritos... Por exemplo, aí nós vamos para o princípio. Então, é mais ou menos o princípio do profissional que é perito em notas de dinheiro. Ora, imagina uma pessoa que é... tem gente que é assim, ela pega as notas e já fala, falsa. Ela não é. Agora, a pessoa que é perito nisso, o que ela teve que fazer? Ela teve que estudar todas as notas falsas que apareceram na história? Não. Ela só teve que estudar a verdadeira. Por isso que eu creio, na força desse princípio aqui, que nós chamamos de sola escritura, que, de certa forma, e aí, os que acusam esta posição, a acusação é que, sendo assim, o culto fica muito encaixotado, quase não se dá para fazer nada no culto. Irmãos, eu prefiro estar encaixotado do que redondo. Porque redondo a gente desce sem controle, né? É uma loucura. Se você solta nessa descida aí, ó, e é o que as igrejas estão fazendo. Então, eu prefiro regular a minha prática. E aí, nós, como ministério, entendemos que é melhor, como igreja, regular a prática naquilo que as escrituras, no princípio das escrituras, nos dizem para fazer, do que começar a inventar moda, começar a inventar coisa. Tá bem? Então, de fato, diminui, diminui. Irmão, a estrutura de um culto cristão é mais simples do que se pode imaginar. Muito mais simples do que se pode imaginar. Não tem nada a ver com esse espetáculo que se dá por aí, hoje em dia. E a riqueza está na simplicidade. Exatamente. Às vezes, naquela multidão de espetáculos, de cores e luzes, você fala, Senhor, onde é que o Senhor está aqui? A gente está com quatro ou uma igreja? Pode passar, né? Bom, então, nós vimos isso, que foi a nossa última parte de ontem. Bom, a partir daí, irmãos, eu queria trabalhar com os irmãos, isso que nós chamamos de... Bom, aí nós vimos rapidamente aquilo que... Duas passagens principais a respeito da preocupação do Senhor, com a forma com que o povo adorava no Antigo Testamento, e com a forma como o povo adorava no Novo Testamento. Lembra-se das passagens, né? Lá em Êxodo e em João, naquela passagem de Jesus com a mulher no poço, ali. Ok? Pronto, então já dá para ter uma noção que, ok, nós começamos desde o início com a definição do que é cristão, automaticamente passa-se para a definição do que é igreja. Trabalhamos um pouco a questão do princípio redentivo da comunhão, da adoração, né? Nós vimos que Deus, ao reunir o seu povo para adorar, tinha um princípio redentivo. Ele livrava sempre o povo das suas lutas para que o povo o adorasse. Ele sempre deu condições para que o povo o adorasse. E o princípio redentivo, ele deveria levar o povo automaticamente para a proclamação da sua glória e do seu caráter. Nós vimos que há uma diferença entre proclamação da glória e do caráter. Proclamação da glória, a natureza faz, mas o caráter, não. Não, isto é dado à igreja, isto é dado aos salvos, ok? Agora, ok, fomos chamados para isso, vimos aquele quadro histórico da linha, dos seis momentos da história, nós estamos naquele momento chamado igreja, e como igreja nós fomos chamados a fazer isto. Como? Como fazer isso? Aí entramos na discussão do princípio regulador, e agora eu queria tratar com os irmãos destes elementos que os estudiosos já, antes da Confissão de Fé de Westminster, isso aí já estava mais ou menos prescrito como uma espécie de necessidade da igreja. Lembrem-se, documentos históricos como esse vêm depois de um determinado acontecimento. A igreja até o século XVI era a única igreja estabelecida como oficial, e a forma de culto era a que eles faziam, e ao estabelecer a reforma, os reformadores entenderam que aquela forma de culto não era exatamente a forma mais ideal. E aí eles começam a trabalhar isso que nós chamamos de princípios da adoração corporativa. Então, quais são os princípios? Ler a palavra, pregar a palavra, orar a palavra, cantar a palavra, ver a palavra. Está nas ordenanças, está ali, ok? Vamos passar rapidamente por cada um deles. Vamos abrir primeiro Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Quem achou pode ler para mim, por favor. Até a minha chegada, aplica-te a leitura, a exortação, ao ensino. Até a minha chegada, aplica-te a leitura, a exortação e o ensino. Irmãos, por que que Paulo falou aplica-te a leitura? E aqui é uma carta que explica como Timóteo deve lidar com a igreja. Então daí a gente conclui que, se tem uma prática que a igreja deveria ter, era o da leitura das escrituras. Irmãos, pode acreditar, não sei como é que é aqui. Mais uma vez, irmão, eu vou falar isso sempre. Eu estou absolutamente isento. Porque eu não sei como é que os irmãos cultuam nem aqui nem na igreja que estão representadas. Então, não pense que eu estou... Ah, eu fiz uma pesquisa e agora vou falar exatamente contra aquela igreja. Absolutamente, ok? Mas há igrejas que se reúnem e não leem um trecho sequer das escrituras. É impressionante. Eu tenho uma experiência, logo quando eu cheguei aqui em Lisboa, logo quando eu cheguei em Portugal, e aí a gente congregou numa igreja, né? Durante dois anos. E tínhamos um convênio com uma outra igreja, que de vez em quando partilhávamos lá da comunhão. Mas tinha uma coisa que me incomodava naquele grupo lá, era que a Bíblia não era aberta. Eu lembro da primeira vez que eu cheguei lá, né? Cheguei com a minha Bíblia. Aí sentei no meu cantinho aí e estou lá, sentadinho, né? E as pessoas foram chegando e tal. Mas eu percebi que ninguém trazia a Bíblia. E aí, ok. E estou lá, com a Bíblia fechada, esperando. E aí o culto começa, e começa, e vai, e canta, não sei o quê, e powerpoint, e rodando, e tal. E aí o pastor começa a pregar e eu estou com a minha Bíblia. Estou entendendo que terminou e a minha Bíblia ficou fechada. E eu falei aí, senhor, puxado isso aqui, né? Desculpa, eu só, vocês possam contar rapidamente? Por favor, eu li. Eu li no jornal, esta semana, no Canadá, de uma igreja, uma igreja histórica, uma igreja dessas, não sei se eu, mas uma dessas igrejas. Primeiro, é uma pastora. Mas ela, mas o que aconteceu hoje, eles foram deixando isso, deixando, durante uns 15 anos atrás, começou-se a deixar de lado, a duvidar, hoje eles se reúnem, mas eles são ateus. Eles continuam a se reunir, mas não acreditam mais em Deus. O mesmo grupo, um grupo que se reúne, mas é para discutir problemas entre eles e tal, e tal, e não acredito mais, a que era pastora, é uma ateia declarada, não acredito mais em Deus, e eles sempre continuam a se reunir, mas para discutir outras coisas. Com pecado. Mas, então, acredito. Então? Eu gostei também, uma vez que fui de Marlon, fomos ouvir uma pregação, e a gente saiu de lá cheia, só que eu disse, é Marlon, mas eu não abri aqui, nem os cinco anos, mas foi uma boa pregação. Pois, mas é assim, irmãos, o nosso inimigo, ele é artiloso, é esperto, e ele começa devagar, e começa assim, olha, ele não abriu, mas foi uma boa pregação, daqui a pouco não abriu, a pregação não foi tão boa, daqui a pouco não abriu, e não houve pregação, e daqui a pouco estamos com um grupo de ateus aqui, dizendo que Deus não existe, ok? Irmãos, separar tempo no culto, para ler as escrituras, é uma prática maravilhosa e saudável, vocês deviam buscar isto. Então, é um conselho que eu queria dar para vocês, como irmãos, como membros de igreja, e obviamente se houverem pastores, líderes aqui, separe tempo. Ler a palavra de Deus, irmãos, é o reconhecimento de que a vida e o crescimento da igreja depende da palavra. Irmãos, apenas a leitura, separa um tempo só para isso, e você vai ver o efeito multiplicador daquilo. Só ler. Isso é uma espécie de humilhação diante da palavra, porque às vezes só a leitura, sem explicação, sem nada. Pede para um irmão, só, domingo que vem, você vai ler o capítulo 1, sei lá, de Hebreus. Ler o capítulo 1. O que acontece é que a gente está tão afastado das escrituras, que se alguém aqui começar a ler, essa é outra coisa comum nas igrejas hoje, chama o irmão para fazer uma leitura pública, aí ele vai lá, primeiro que ele treme da cabeça aos pés, porque não está acostumado a fazer isso. Irmão, a gente tem que ser arauto, todos nós estamos aqui, tem que estar preparados para abrir a boca em público, pregar na praça. Estamos no meio de irmãos, então tem que perder o medo. E aí o irmão começa a ler. Ler um versículo, ler dois, ler três, ler quatro, ler cinco, aí a pessoa já começa a olhar para ele, isso aí, não vai parar? Porque há uma regra que é cinco versículos no máximo, depois disso a gente já não aguenta, né? Irmão, isso é terrível, terrível. Os puritanos tinham uma prática que era maravilhosa, maravilhosa. Toda reunião, toda, e tem igreja lá que se reúne, domingo de manhã, domingo se reunia, domingo de manhã, domingo à noite, e tem igreja, se reúne hoje, e quarta-feira à noite, domingo de manhã, domingo à noite, quarta-feira à noite. Três reuniões, cada uma dessas reuniões, um capítulo das escrituras. Irmão, numa vida média de igreja, rapidamente se lê a Bíblia, várias vezes. Olha que maravilha. Começa com Gênesis 1, domingo que vem, Gênesis 1. Alguém vem aqui e lê. Uma pessoa comum, ser seu pastor, uma pessoa... Aliás, quanto mais pessoas participarem dessa leitura, mais enriquecimento há na comunidade. Nós não vamos mais ficar aflitos com alguém que lê um capítulo inteiro. E eu conheço igreja no Brasil que está fazendo isso, todos os dias, quando chega no Salmo 119, quem faz, né? Leiteiro, 45 minutos de leitura. Então, isto é um reconhecimento de que nós realmente cremos que não só de bom viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, nós reconhecemos a nossa própria fraqueza, visto que a gente precisa continuamente, irmãos, da leitura das escrituras, e não só de partes. Então, o primeiro elemento da adoração corporativa, ler a palavra. Eu estou aqui falando de um capítulo, mas não precisa ser, atenção. Talvez serão passos, ok? Começa com um textinho, mas lê as escrituras. Irmãos, hoje em dia com telemóveis e tablets e não sei o quê, eu não sei se eu já falei isso aqui. Eu tenho vários bíblios no meu telemóvel e aquilo é realmente uma bênção. Mas, meus queridos, nós estamos perdendo uma marca. O povo da Bíblia. Porque se eu saio aqui na praça e estou à espera do outro carro, do meu amigo que vai me dar uma boleia, e eu abro a Bíblia e começo a ler, a pessoa que chega do meu lado, ela já recebeu uma mensagem. A minha imagem já transmitia uma mensagem. Agora, se eu estou com uma porcaria de uma telinha, ele não está entendendo nada. Eu posso estar vendo ali qualquer coisa. Tem que tomar muito cuidado, irmãos. Muito cuidado. A gente está perdendo isso, né? Para quê? É o povo do livro. Para quê? Esse negócio de Bíblia, a gente tem nos telemóveis. Aí, quando acaba a bateria do telemóvel, acabou a sua fé, acabou. E ele fala, vamos abrir a Bíblia. Sim, rapaz, não fala abrir a Bíblia, porque eu não sei. Eu sei clicar a Bíblia, gente. Rapidinho. Mas não sabe a posição dela nas escrituras. Você vai compartilhar o Evangelho. Rapaz, eu queria falar do Evangelho, mas eu estou sem o telemóvel. Então, desculpa aí, que não vai dar. Enfim. Ler a Bíblia, ok? Segundo elemento de uma adoração corporativa bíblica. A adoração corporativa aqui, não está corporativa, né? Corporativa tem nada a ver com corporação, empresa. Corporativa tem a ver com corpo. Nós somos um corpo, lembra? Uma das definições de igreja é, nós somos um corpo. Temos um cabeça. E devemos trabalhar funcionalmente, um ajudando o outro. Isso nós vimos na primeira sessão nossa aqui. Então, segundo, prega a Bíblia. Essa aí é fácil, né? Vira as páginas um pouquinho. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Parece que eu estou chovendo no molhado aqui. Como é que você reuniu no prega a Bíblia? 4, 2. Pode ler aqui, irmão. O que pregas na palavra, isto que atende e fora do tempo. Re, der, luz, repelhentes, exortes, com tudo a lucratividade. E do tempo. Essas palavras são difíceis, né, irmão? Epa! Qual que é a primeira parte do seu versículo aí? Lê novamente, por favor, irmão. Que pregas a palavra. Que pregas a palavra. Isso é novamente Paulo, continuando na sua exortação a Timóteo. Timóteo prega a palavra. Irmãos, a pregação da palavra de Deus é o método que ele ordenou para a comunicação do Evangelho aos pecadores. Como eu disse, hoje tem muita igreja que já não abre mais a Bíblia e, portanto, não prega mais a Bíblia. Então, nós não podemos fazer essa obra de edificação de nós mesmos e de transformação dessa comunidade que está aqui ao redor sem a pregação da palavra. Olha, vai lá na minha igreja. Mas lá não prega a palavra. Então, não é o convite que deve fazer. Então, não é o convite que deve fazer. O que é isso?